Hoje é dia 24 Hoje é dia 24 de outubro, são meio dia e 20 E eu tô aqui achando que eu já comecei o vlog há muito tempo Mas a real é que eu não tinha começado ainda Estranhamente, apesar de ser final de outubro já Aparentemente o frio voltou a habitar a cidade de São Paulo O que quer dizer que estou de casaco, calça e meias no chinelo As pessoas ficam bem mais bem vestidas no frio, não é mesmo meninas? E eu realmente não sei se vocês chegaram a reparar Só que esse mês, dia 24 de outubro, a gente não fez compras do mês O que quer dizer que tudo aqui em casa está acabando Literalmente acabou arroz, não tem mais cebola, não tem mais nada Foi um grande erro que a gente cometeu Porque o que acontece é que agora a gente já não tem mais dinheiro Para fazer uma grande compra O que quer dizer que a gente está tendo que ir no mercado muito mais vezes Do que a gente precisaria se tivesse se planejado O fato é que não tem nada para comer em casa O Felipe está descendo aqui do metrô da Consolação E aí eu vou encontrar ele para a gente poder comprar alguma coisa para almoçar E quem sabe também já para jantar Para não precisar sair no mercado de novo hoje ainda Eu acho que lá embaixo vai estar frio Então eu vou descer de casaco Vamos ver se eu vou acertar ou se eu vou errar Acho que eu acertei mais ou menos Não está exatamente frio na rua Mas está dando para usar o casaco Então foi um acerto parcial Veio comprar almoço Comprar almoço O que você acha do meu lookinho? O seu look está ótimo Agora está em casaco dessa marca aí Ainda mais pela marca escrita aqui É o Yes Gente, já tem chocotônia no mercado Vamos levar Por favor Eu não tenho nenhuma condição financeira Ai Felipe, que droga Mas tem de ovo maltine Muito caro, cara E hoje estamos conseguindo comprar coisas não só para o almoço Como também para o jantar, finalmente Durante o fim de semana eu saí para ir no mercado três vezes em um dia só Triste Ai, ai, apesar de talvez as coisas As compras eu não posso nem sair de casa mais Nem um dia Vai acabar bem Eu talvez seja a maior entusiasta dessa internet inteira de chocotônia Porque é outubro e eu já estou comprando Eu só não comprei antes porque eu ainda não tinha vindo no mercado E visto que podia Porque eu amo chocotônia Qualquer chocotônia Vamos pegar arroz que o Felipe está morrendo de fome E aí a gente vai para a nossa casinha Não vou dançar Depois da parede de mim eu nunca mais vou dançar nesse canal Por favor Acho que vocês amaram Não Felipe Senhora 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 Não tem que eu não me enganar, né? Não tem que eu não me pegar desprevenido Não vai cantar Não Nem um pouquinho Nem vai essa música Fiz um arrozinho com legumes, tomatinho e um molhinho de iogurte Porque temos um bebê doente hoje aqui Só eu não é apetite Não é apetite Não ia comer, não ia comer Vamos almoçar então Estou com fome Quero leite Você achava cabelo no vlog? Eu contei um Gente, eu não sei em que momento desse semestre que eu virei a modelo de membro de Damascena Foi meu modelo de membro de Damascena Agora a gente vai ir pra outra canção Tá bem A gente vai sair agora pra fazer duas coisas Comprar um gravador de som novo Que a gente ia comprar semana passada Mas aí acabou que não tinha lá E a gente vai lá comprar agora E antes a gente vai passar numa gráfica pra eu imprimir umas fotos pra fazer uns testes Então aproveita e comenta aqui se você compraria uma foto minha em A3 ou A4 O famoso print O famoso print Você quer quinhentão, né? Quinhentão? Quinhentão, quinhentos reais É Ou um CD do Raça Negra Chegamos em casa com prints impressos Ou testes de prints impressos E com o nosso gravador novo comprando Queria deixar ressaltado aqui que não importa quanto tempo dure um gravador como esse Que no nosso caso durou tempo pra caralho Eu odeio ter que gastar dinheiro com isso Eu odeio o fato de que o trampo que a gente escolheu ter Existe tanto investimento financeiro, Filipe Isso é realmente uma coisa que me deixa um pouco chateada Porque às vezes não tem tanto dinheiro assim Mas só tem que comprar porque quebra, né? Aí você vai fazer porque para de trabalhar Não tem o que fazer E não me entenda mal Comprar equipamento quando você quer renovar Quando você está comprando alguma coisa mais moderna Quando você se planejou É uma delícia Não existe nada melhor do que Comprar uma câmera nova Testar a câmera E viver na câmera Ou comprar um equipamento muito, muito foda Uma coisa que era muito sua pira Tipo, é o nosso sonho comprar um drone A gente comprar um drone um dia vai ser delicioso Mas essas coisas assim do dia a dia Às vezes dá uma irritada Ter que comprar Não vou enganar vocês não Não é verdade? Ah, é demais Oi Oi Dovelina Tem mão de queijo dovelina Vem comer Não é que ela foi? Vai dovelina Passa para casa Passa, passa, passa Já veio buscar em busca de abrigo Porque está doente e debilitada Mas eu trouxe leite Trouxe pãozinho de queijo Eu não estou abusando de ninguém Nessa casa Bom, ele é um pãozinho de queijo Padrão, padrão Padrãozinho Pãozinho de queijo padrãozinho Esse é aquele que você gosta Yes Sabia que não existe no Rio isso? Chippa Não? Não Não encontro o nome? Cara, eu nunca vi Existe? Não, né? Não existe Eu não sei na verdade qual é a diferença É, pode jogar Você vai jogar no Google? Não, né? Eu sei Ah, você sabe? Ah, você sabe Que inteligente Porra Ela estudou para isso, né? Caralho Não é verdade Esquece, gente O pão de queijo é mais molhadinho Do que a chippa Se você comer Você entende a diferença Vou ter que comer um de cada então Para entender Em não se tratando De uma receita brasileira Não pode queijo minas Na chippa Não é brasileiro? Não É da onde? É argentino Ah Por essa você não esperava É o pão de queijo Nem vocês É o pão de queijo Tipo É o pão de queijo argentino Sem ser Brasil, entendeu? Me filma aqui então Para fazer o review Sim Eles são muito diferentes Um do outro, minha Estou dizendo Esse aqui vai A princípio Queijo prato e parmesão E no outro vai Minas O parmesão Dá para sentir muito o gosto É verdade Dá mesmo É muito diferente Um do outro O gosto é diferente O gosto é muito mais forte Do que pão de queijo É bem salgadinho E ele é mais ressecadinho também O pão de queijo Ele é mais chicletinho Assim Aqui existem várias modalidades De pão de queijo É mais chicletinho Isso Isso é mais um pãozinho Exatamente Vai, Mímica Vamos adivinhar o que você está falando Parece mais aerado E esse mais juntinho É, isso Exatamente Não diz que prefere A chupa no vlog, hein Pelo amor Stephanie Que está resfriadíssima Veio aqui para casa Em busca de alimento Tudo isso porque A gente avisou a ela Que ia fazer arroz com feijão E aí ela veio Para comer arroz com feijão Para se recuperar mais rápido Porque Todas as mães desse Brasil Dizem que comer comidinha Ajuda a pessoa a se recuperar Então por que não? Não é verdade? E a realidade é que Nada como um bom arroz com feijão Para dar um carinho na barriga Que todos nós estamos precisando É que Marcelo está quicando ali Que ouveu a palavra arroz com feijão Amanhã voltaremos Inevitavelmente Assim como todos os dias Um dia após o outro Tchau E até amanhã E só para deixar bem claro Que pão de queijo é melhor que chip Não, ainda não Ó, ó Lavei, lavei Com chao Ai Criança Tchau